O que é a intenção de adesão no programa Saúde na Hora? A intenção de adesão é quando o município demonstra ao Ministério da Saúde o interesse em participar do programa Saúde na Hora, mesmo não tendo a quantidade de equipes necessárias para aderir ao programa. O município deve entrar no sistema de adesão do programa, com o CNPJ e a senha do Fundo Municipal de Saúde, selecionar o estabelecimento que ele quer aderir, o formato de adesão pelo qual ele tem a intenção, ele tem o interesse de aderir e as equipes que ele quer que participe. Logo após disso, o gestor deve anexar a resolução CIB de credenciamento das equipes que estão faltando para completar o mínimo de equipes necessárias.